Bom dia. A gente se vê no jantar. Te amo. Bom dia, Sr. Filden. Bom dia, Catherine. E aqui estão suas filhas, Angela e Catherine. Foi a umas sete horas. É a última informação que nós temos. Catherine! Angela! Se estiverem ouvindo, amamos vocês. Por favor, voltem. Oi, encontrou ela? O que você e a Catherine foram fazer na floresta? A gente ficou só andando. Eu só me lembro disso. Angela, pode dizer para o seu pai por quanto tempo ficou sumida? Algumas horas. Filha, você sumiu por três dias. O que você disse? Eu não disse nada. Achei que tinha dito alguma coisa. Oi, meu bem. Tudo bem? Meu amor! Meu amor! Não sei onde elas foram, mas trouxeram alguma coisa com elas. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue. O corpo e o sangue. Catherine? O corpo e o sangue. O corpo e o sangue. O corpo e o sangue. Catherine! O corpo e o sangue! Catherine! O corpo e o sangue! Você já viu alguma coisa assim? Mamãe? Não, mas eu sei de alguém que já viu. A senhora tem experiência com possessão? Mais do que eu gostaria. Eu acho que pode ajudar a trazer nossas filhas de volta. Exorcismo é um ritual. Cada cultura, cada religião, todas usam métodos diferentes. Teremos que usar todos. Não tenha medo. Somos velhos conhecidos. Mamãe. Não, tem que se parar. Está doendo, não! O que você fez? Não, tem que se parar. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É o coração da Catherine? Estão sincronizados. Deus pregou uma peça em vocês. Deus pregou uma peça em vocês.